Hoje a gente vai falar de energia e vibração. Você certamente já ouviu falar que tudo o que existe é energia. A física quântica está aí para provar isso. Se a gente pegar uma coisa bem sólida, bem sólida mesmo, uma pedra, e olhar lá dentro da pedra, nós vamos encontrar moléculas, não é? Que formam a pedra. Vai lá dentro da molécula, o que a gente vai achar? Átomos. Vai lá dentro do átomo, o que a gente vai achar? Um montão de espaço. O átomo é um pouquinho de matéria, parece que é um núcleo, com os elétrons em volta dele e muito, muito espaço. E aí vieram os cientistas e explodiram as micropartículas de matéria e elas se transformam em uma quantidade imensa de energia. Assim, tudo o que a gente vê por aí, por mais sólido que pareça, não passa de espaço e energia. E como é que a gente relaciona tudo isso com a abundância na nossa vida? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. O vídeo de hoje talvez seja até um vídeo mais curto, porque eu imagino que seja muito fácil de entender o que eu vou falar. Tudo é energia e tudo é vibração. A gente acredita que os opostos se atraem, mas quando a gente fala de energia e vibração, não é nada disso. Os semelhantes se atraem. Se você é uma pessoa de bem com a vida, positiva, que vibra essa energia de positividade, o que você atrai para a sua vida? Coisa positiva, coisa boa, experiências bacanas, etc. E se você, pelo contrário, vibra na negatividade, está cheio de pensamento negativo e vibra essa informação, o que é que vem para você? Vem a mesma coisa. Então, isso é muito fácil da gente entender, não é? A gente já sabe que tudo o que existe, por mais sólido que pareça, no fundo, no fundo, não passa de energia e espaço. E absolutamente tudo o que existe no nosso planeta está em constante vibração. Nada está parado. Nada. A gente aqui, nesse exato momento, eu estou aqui sentadinha numa cadeira. Eu posso ter a ilusão de que estou parada, sentada numa cadeira. Mas não é isso que está acontecendo. O planeta Terra está se movendo, né? Na rotação, numa velocidade impressionante. E eu estou me movendo junto com o planeta Terra. Dentro de mim, todas as minhas células estão em constante atividade, se movendo, vibrando. Nada no universo está parado. Tudo no universo é espaço, energia e vibração e movimento. E dentro da vibração e movimento, a gente atrai, a gente junta vibrações semelhantes. Vou dar um exemplo aqui de ondas de rádio, por exemplo. Se eu quero ouvir sertanejo, música sertaneja, eu vou ter que colocar o meu rádio lá, sintonizar naquela onda da estação do rádio que toca a música sertaneja. Se eu quero ouvir rock, eu vou ter que sintonizar o meu rádio naquela outra onda que vai dar na estação de rádio que toca rock. Não é assim? Então, eu sintonizo a vibração daquilo que eu quero manifestar na minha vida. Porque tudo o que existe está em movimento e está em vibração. Então, o que é que a gente quer manifestar? A gente não quer abundância? A gente não quer coisa boa? E quando a gente fala de manifestação, nem sempre é dentro do desafio do dinheiro. Quando a gente fala de manifestação, pode ser também a manifestação de um relacionamento. Pode ser a manifestação da saúde. Pode ser a manifestação da paz interior na sua vida. Da autoestima. E tanta coisa que a gente pode querer. Então, de acordo com aquilo que a gente quer manifestar, é aquilo que a gente precisa vibrar. E é aquela sintonia que a gente precisa se colocar no nosso rádio interior, nas ondas aqui dentro. Portanto, tem uma mensagem que eu quero deixar nesse vídeo muito clara para você. Chega de mimimi. Cholamúria. Por quê? Que vibração é essa? Se eu estou aqui... Ai, que difícil. Oh, vida! Eu que não arranjo um namorado. Estou aqui tentando há tantos e tantos anos, vivo sozinha. Ninguém me ama, ninguém me quer. Os caras que eu arrumo só aprontam comigo. Oh, coitada de mim que sofro tanto. E tenho que cuidar da minha mãe. E dos meus animais. E ganho pouco no meu serviço. E trabalho tanto. Oh, pobre de mim que tenho esse tal problema de saúde. Gente, chega. Só de eu falar aqui, eu já senti a minha vibração indo para aquele lugar ali. E a gente vai para aquele lugar ali. É natural que a mente crie esse tipo de lamúria e mimimi. E o que você precisa fazer? Dizer, isso não me pertence. O que eu preciso é me conectar com a vibração daquilo que eu quero manifestar. Às vezes as pessoas dizem isso. Eu quero tanta coisa boa, por que não vem? Porque existe uma diferença entre aquilo que você vibra e aquilo que você quer. Então a gente tem que aprender a fazer essa sintonia. de vibrar na mesma frequência, na mesma positividade, na mesma fonte de abundância e coisa boa que a gente quer na vida da gente. E como é que a gente faz isso? Daí eu volto para o ensinamento do sentir e da bússola interna. Conduza o teu sentir a sentir-se bem. Conduza o teu sentir a vibrar na positividade, na coisa boa, sem lamúria e sem mimimi. Pensa aí que tipo de música que você gosta. Bota essa música, canta e dança. Pensa aí que tipo de bichinho, de animal de estimação que você gosta. Arruma um e desenvolva o seu amor. Pensa aí que tipo de hobby você quer ter. Pode ser um trabalho manual, pode ser cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Desenvolva isso. E ponha a música enquanto estiver cozinhando. E faça aquele chá gostoso, aquele suco gostoso para você tomar enquanto cozinha. O que mais que você gosta? Algum esporte? Algum movimento físico? Você gosta de beleza? De decorar sua casa? Põe aí a tua energia. E eleva a tua vibração. E quando aquilo que você fez, a tua música, a tua arte, o teu trabalho, seja o que for, estiver minimamente pronto, admire, agradeça e entre ali. Naquele fluxo de coisa boa. E tenha para você o seguinte mantra. Cholamúria, chega de mimimi. Daqui para frente, sol positivo. E se você curtiu esse vídeo e entendeu porque aqui não tem mistério, deixe para mim o seu gostei, deixe um comentário para mim. E lembrando, todos os vídeos agora estão também no Spotify. Você pode ouvir na forma de podcast lá no canal do Spotify Ser Felicidade. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Amém.